Prestem atenção agora, gente! Fiquem atentos ao que vai acontecer hoje, aqui na Copa Sauro. Hoje, os quatro trilhos classificados para a semifinal irão disputar a grande vaga para a final. Para isso, as equipes irão duelar em um melhor de três em todos os modos do jogo, sendo a seguinte ordem sorteada. Zona Estratégica, Futebrow, Roubo, Encurralado, Pique Gema e Caça Estrelas. Os mapas foram sorteados anteriormente, e são eles. No modo Zona Estratégica, o mapa Surpresa Abrasadora. No Futebrow, Campos Ardilosos. No Roubo, Gemas Gélidas. Para Encurralado, o mapa Montagem Necessária. No Pique Gema, o mapa Loja de Cobras. E para finalizar, o Caça Estrelas com o mapa Salto Súbito. Caso ocorra um empate na disputa, a decisão será efetivada em um duelo dos trios no modo Caça Estrelas no mapa Paraíso Púrpura. Por fim, as duas equipes classificadas para a final precisarão combater em um melhor de sete no mapa Mina Rochosa do Pique Gema. E a equipe vencedora seguirá para a próxima etapa. Assim, o trio classificado terá que jogar três partidas no modo Pique Gema, porém, no modo Ranqueado do jogo. E apenas dois jogadores irão se classificar para a próxima etapa. Para isso, temos o seguinte esquema de pontuações. Cada gema carregada pelo jogador no final da contagem é igual a um ponto. Para cada kill efetuada, é somado dois pontos. E caso o jogador morra, ele perde um ponto a cada morte. Os dois jogadores com maior quantidade de pontos somados nas três partidas serão classificados para a grande final. Onde irão duelar em um grande X1 no mapa Mina Rochosa do Pique Gema. Será o melhor de nove com os brothers espelhados. O mesmo para os dois jogadores. E o primeiro Brawler a ser usado por eles será decidido de acordo com as vitórias na etapa anterior. Caso o trio perca no mínimo duas partidas do modo Ranqueado, eles precisarão iniciar o X1 com o Brawler Dynamike. Caso eles vençam as partidas ranqueadas, quem irá decidir o primeiro Brawler é você que está assistindo a live agora. Com as opções entre Piper, Bia, Brock, Colt e 8-Bit. Quem perder a partida, escolhe o próximo Brawler da disputa. Os jogadores que ficarem em terceiro e segundo lugar levarão um Gift Card de 30 reais cada. E o grande vencedor ganhará um Gift Card de 50 reais. Vamos começar então! Vou mostrar aqui como que está o chaveamento! Depois das partidas de ontem, das oitavas e das quartas, temos o chaveamento. E eu organizei tudo bonitinho hoje, hein? Hoje está tudo certinho, tá bom? Na semifinal, no primeiro chaveamento ali, serão a primeira equipe que vai disputar hoje, hein? Equipe K contra equipe C e equipe E contra equipe J daqui a pouquinho também. Pra ver aí se eles irão estar na grande final do nosso campeonato. Eu vou preencher isso aí hoje, gente. Equipe K e equipe C. Equipe K é a equipe do Boldonha. O Boldonha entrou ontem, a que diz que nas quartas de final. É isso, né, Tomate? Ele entrou na lista de espera, certo? Sim. Foi, né, o Boldonha. Boldonha. É, ele mesmo. Temos o Horbert e o Austin. E o Aguiar. O Austin está na live que eu vi. E a equipe C temos Chernobyl, Higno e Vsmoke. A equipe aí que chegou na semifinal. Vsmoke entrou nas oitavas. Exato, o Vsmoke também entrou nas oitavas. Eles não estavam muito confiantes para esse campeonato, estão na semifinal, não é mesmo? Mas eu vou falar os banimentos também, gente. Lembrando que para a semi, teremos dois banimentos por equipe. E para a final, que vai ser o melhor de sete no mapa Mina Rochosa, né? Teremos um banimento apenas por equipe, tá bom? Serão dois brados de banidos. Lembrando que serão seis modos, gente. Melhor de três em cada, hein? Começando pelo Zona Estratégica, certo? Certo. Surpresa Abraçadora. Mapa Surpresa Abraçadora. Equipe C decidiu banir Brock Max. E a equipe K baniu Spike e Carlinhos. O Carlinhos, o Crow, novamente aí sem aparecer. Padrão. Padrãozíssimo nessa Copa. A gente foi tenso, hein? O Carlinhos não conseguiu participar. Olha. Ele apareceu duas vezes. Ele apareceu duas vezes. Uma foi por um erro, que me passaram um banimento errado. Baniram o coach em vez de banir o Carlinhos. Tinham errado, mas aí permaneceu banindo o coach mesmo, porque eles tinham me falado errado. Aí não teve como. E aí o Carlinhos conseguiu aparecer e abrilhantar um pouquinho nossa Copa. E depois numa outra partida ele apareceu também nas quartas, certo? Foi nas quartas. E agora ele não vai aparecer nessas partidas também. Tá banido. Nos seis modos, hein? Lembrando. Temos aí ban no Broc e na Max. O que vocês acham desse ban na Max? Tomate e Lagartixa. O primeiro modo é o Zona, né? É o Zona. Eu entendo o ban no Broc, no Spike, no Carlinhos. Eu chego a entender. Mas a Max foi interessante. Acho... Eu achei coerente. Eu achei coerente. É que ela é um brawler bem versátil. E, pelo menos no mapa do Robo, eu sei que ela tá muito forte. Porém, a Max... Nesse Gema Gélidas. Sim. Nem todo mundo com baixa habilidade consegue jogar com ela. Exato, exato. É um brawler que o Auto Fire parece que dá certo, mas... Ele faz você errar muito. Max com Auto Fire é triste, gente. Não. É um total erro no Auto Fire com a Max. Não tem como. Erra todos os tiros você erra com Auto Fire com a Max. Você erra duas balinhas e erra duas. É sempre assim. Nossa, triste. Eu diria que é pior que a Piper e o Auto Fire. Não é, Thaís? Oi? Eu diria que é pior que a Piper e o Auto Fire, né? Ah, com certeza. A Max é pior que a Piper. Olha, eu que sou experiente em Auto Fire, eu sei dizer. Equipe C contra Equipe K. Vamos ver. Esse mapa é um mapa novo na Zona. Ó, o Boldonha já tá ali embaixo mantendo. E a Rosa é uma boa escolha, hein, gente? As duas equipes têm Rosa. O Tiki também é bem chato. E a equipe Vermelha tá tendo um leve... Uma leve dificuldade. A equipe Vermelha não foi com nenhum brawler pra tentar dominar a zona de baixo. Só o Tiki, né? Que dá pra atrapalhar um pouco, mas o Tiki não tem como dominar. O Tiki... Bom, ó, a Tara, a Tarinha foi ali. Agora a Tara vai tentar. Mas sem uso, sem nada. A Tara é o Vismoke. O Vismoke é a Tara. O Rigno tá parado. O Rigno tá com problema na internet, será? Cadê o Rigno? A equipe Vermelha conseguiu conquistar lá em cima. A equipe Azul também conquistou lá embaixo. Porém, a equipe Azul tá lá em cima exatamente já conquistando. É uma grande vantagem pra equipe Azul. Exato. Ó, eu acho que aquela... A rosa ali da equipe Vermelha tá um pouco... Nossa, o Rigno deve tá um pouco lagado, gente. Eu não sei se é o bot, se não é. O Vismoke tá conseguindo segurar muito bem a zona lá em cima. Sim. Só que ele não vai conseguir fazer milagre com uma rosa ruxando toda vez. E eles têm que dominar a zona de baixo também. O Tiki tá meio deslocado ali, tentando dar suporte. Não, o Austin tá jogando essencialmente bem ali de Tiki. Tá dando uma assistência muito legal. E... 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 É isso. 99%. 99%. O Tiki gagueta ali já era. É um... Ele gaguetou errado, mas conseguiu entrar. É a vitória da equipe K. A equipe K leva a primeira partida do zona estratégica. Essa equipe do Austin é... Equipe... Esqueci a letra. Equipe K. K ganhar. E já gareta e o ponto do zona. Exato. Ó, a equipe azul. Novamente mantendo. A equipe vermelha também manteve, só que trocaram a Tara pela Amber. Não considero uma troca tão boa, porque esse mapa tem... Apesar dele parecer levemente aberto, essas caixas atrapalham muito ainda. Exato. Teria que ter algum brawler pra destruir. Mas eu não acho que seria uma boa... Uma boa composição, sei lá. Eu acho que a equipe vermelha vacilou muito em não ser de tanque. Vendo que a equipe inimiga tava usando um double tanque. Ó, tá bem acirrado ali as duas equipes. Sim. A equipe... As duas equipes já conquistaram uma... Nossa, tá muito acirrado, gente. Tá muito acirrado, porém a equipe vermelha tá no páreo. Sim, a equipe vermelha garantiu a vitória. E a equipe vermelha garantiu a vitória no Zona Estratégica. 1x0. Não, tá 1x1. Ah, não, 1x0 não, perdão. É que eu tava vendo uma pessoa errada. Eu mudei de time pra ver. Tá 1x1 então! Eles viraram, eles viraram. Viraram ou não, né? Mas empataram. É, empataram pra tentar aí conseguir. Pelo menos garantir a zona. 1x1 pra as equipes. A equipe fez uma primeira composição. E a equipe vermelha manteve a composição também. Vamos ver se a equipe azul consegue, né? Pelo menos... Talvez se a rosa da equipe azul utilizasse para transporte, para ruxar, fosse mais inteligente. Então... É... Mas, ó, tem uma rosa ali e ela não vai deixar, não. Pois é. É, ele não conseguiu... A equipe vermelha tá focando completamente em uma zona. Não, é que o V-Smoke ali de rosa não tava conseguindo garantir a zona de baixo. Porque o Robert não tava deixando. Era rosa contra rosa. Sim. Mas agora ele sobe, ó. E o Robert tem que ficar ali pra defender. Tá muito acirrado. A Embraer ali que sou de tempo pra matar a Jack. Jack... Jack pega fogo. Tá pegando fogo. Eles têm que ir em dois pra matar essa rosa. E acho que... Pô, cabarela. A equipe... Eles conseguem virar. A equipe vermelha consegue virar. A equipe K. A equipe K não. A equipe C, perdão. E tão conseguindo manter ali com o controle da zona de baixo também. Sim, mas... Mesmo eles ficando lá em cima... A equipe ia fazer. É. Opa, talvez tenha. Não vamos, né? Enfim. Depois de ontem, gente... Tique na zona. Tique na zona. Tique em bem. Tique conseguiu ficar na zona. E é da equipe K a zona estratégica. Eles levam... Equipe K. Equipe K não. Equipe C, gente. Perdão. Eu tô falando... Nossa, eu tô todo... Futebral, que é o modo mais gostado e amado por vocês. Não. Temos rosa. Meu Deus, gente. Rosa. Olha... Pera aí. O 8-bit? O 8-bit... Nossa, eu achei que o 8-bit tava banido. Temos coach Ember. Ah, não. É que o 8-bit tá na votação do... Da final, né? Da final. É. Eu confundi. Temos 8-bit Max e coach. O coach com esse gaguete, gente. Faz um estrago. Equipe vermelha tá conseguindo manter. O Austin vai ser derretido. Rosa, Tara e Eugênio. Rosa, Tara e Eugênio. Eugênio é bom. Ó, a equipe vermelha abre ali. Jogando de Eugênio sempre tem a chance. Será que o gol vem? Olha o gol aberto! O gol vem. Meus amigos. Equipe C faz o primeiro gol no futebol. Ele veio. O gol veio. E ó, o 8-bit vai pra cima. Bodonha pega. A rosa vai sofrer muito, porque... É. São três counters dela. É triste. Mas ó, eles conseguiram matar os dois e tão avançando. A rosa vai. É triste porque não vai ter como ela avançar muito, não. O Robert tenta avançar, mas tá miado, gente. Não tem como ele avançar, não. A Solange de cura ali, ó. Solange é o ETzinho da Tara, gente. Puxou o 8-bit. Levou ele. Alcim vai morrer, será? Queimado? Quase morreu queimado. Olha... Que que é isso, Vsmoque? Marcou um belíssimo gol ali na beirada. Que que é isso, meu parceiro? Meus amigos. Olha esse gol. Vsmoque! Equipe C leva a primeira partida do futebol. Vamos lá. 8-bit manteram a mesma comp ali em cima. A equipe C. A equipe C trocaram. Trocaram. O Eugênio pela Jack e o Eugênio pela Amber. Amber. Viram que o Eugênio não deu muito bom? Olha o Luiz. Luiz domina a bola e vai avançando. Ele precisa empurrar essa bola pra frente. É Amber contra Amber. Enquanto o Colt não abre o mapa, a equipe C tem uma desvantagem. E ó, aqui a Amber ali da equipe azul derreteu o Colt também. E tão avançando bem. Será que o gol vem? Será que o primeiro gol da equipe azul vem? Olha o Boldonha sozinho. Ele devia ter soltado a bola pra ter matado o Colt ali, hein? Ele não vai conseguir avançar sozinho, não. Foi derretido pela Amber. Não, o Colt... Esmagou a Amber com o gaguete dele. Não, esses gaguetes novos, gente. Tão muito AP. O nerf do Brock me deixou triste. Olha a tentativa de morte no 8-bit. E conseguiu. É muito triste o 8-bit tentando avançar sozinho. Eles precisam que ia avançar junto, ó. Boldonha se precipitou ali na ultimate dele. Boldonha tá atacando, tá tentando tirar a torreta do 8-bit. É Amber contra Amber, guys. Qual churrasqueira leva primeiro? A que tiver mais potência? A equipe C avança novamente. O Alshinz tá fazendo churrasquinho de 8-bit. O Higna até desistiu ali, 8-bit. Falou, ih, não. Vou derreter. A equipe azul avança, avança. E o Robert vai fazer o primeiro gol da equipe azul. Marcou a equipe K, um gol. Vamos ver se eles levam. Eu acho que o Vismolk tá vacilando muito e não abriu o mapa. Foi o 8-bit. Ele tá, ele tá muito. O Vismolk não tá conseguindo avançar também. Eu não sei se ele tá com receio de avançar. Se ele não tá conseguindo mesmo. É por causa das paredes. Olha isso, olha isso, gente. A contagem regressiva. Eles fazem o primeiro gol. Empata a partida, meus queridos. Vai entrar a prorrogação, hein. Meu Deus, que emoção. Com a prorrogação, o time de cima tem uma vantagem enorme. Com certeza. E olha lá, olha lá. Já estão avançando. Entretanto, fizeram ficar aglomeradinhos ali. A Ember fez um belíssimo empate. A Ember tá sem tiro. Ember sem tiro é triste. Vismolk tá errando muito tiro. Não é momento pra isso. Olha o Boldanha chega... Eita, meu Deus, que que é isso? Marcou o gol. Marcou. Equipe K leva... E empata o futebol. Mais um ponto aí. Empata também o futebol aqui, né. Temos o segundo empate nesse modo. No caso, no segundo modo. E vamos desempatar agora. Vamos ver quem vai levar esse modo do futebol, gente. Vambora. Vamos ver quem vai ganhar a segunda... O segundo modo da semifinal. Vai fazer muita diferença quem ganhar, hein. Temos a mesma comp. O Rigno trocou pela rosa o 8-bit. Viu que não conseguiu avançar muito. Acho que foi... É muito arriscado tendo um coach no time usar um tanque. Mas eu acho que foi bom ele... Ele trocar o 8-bit. O Vsmoke tem que abrir aquela parede ali, chat. Pessoal, o código do Incente na live pra vocês. Então, é arriscado. Porque se o coach abrir o mapa, ele desfalca a rosa. É, isso é verdade. Mas, enfim. Eu acho que... Eu acho que... Eu preferiria que abrisse o... A parede, tá ligado? Pra pelo menos eles terem como avançar. E a equipe azul leva, mas cadê a bola? Cadê a bola, gente? A bola tá lá embaixo. O objetivo é... O time K tá jogando, tio! Tá jogando aqui, ó. Tão com a bola no pé. Ó, o time tá recuando. A gente sabe que não vai dar pra avançar. Robert leva pra cima. A bola tá lá em cima. Mas ele tá com a tecnologia de cura. Eles têm que avançar com essa bola pra lá também. Equipe... Equipe 100. O Vsmoke não consegue avançar com o coach. A rosa vai... A rosa precisa de assistência. Abriu! Abriu o gol! Conseguiu! Eles precisam só pegar a bola pra fazer o gol. Mandou o emote. E a equipe K avança. A equipe K avança. E vai marcar o gol. Vai marcar e... Golaço! Marcou! Gol! Da equipe K! Vambora! A decisão tá muito próxima. 25 segundos pra acabar a partida. Será que a equipe C vai reagir igual reagiu na partida anterior? A rosa tá avançando. Mas ela não vai conseguir avançar sozinha, não. É contagem regressiva. O Vsmoke, ele de coach, ele não tá seguindo tão bom domínio da partida. O Vsmoke não tá conseguindo dominar a real. Ele tá sendo jantado pela Amber. É isso! Equipe K... Certo? Equipe K leva. E empata. Um a um pras equipes. Agora vamos de roubo. Gemas gélidas do mapa. Lembrando, Spike, Carlinhos, Brock e Max estão banidos. Eu não sei porque, tipo, o ban da Max poderia ter sido na BB. Porque, tipo, a BB poderia ser muito frequente nesse mapa. Ó, o Buu. Buu é uma boa. Eu achei que ia aparecer um Daryl. Olha o Buu avançando da equipe K. Que isso, parceiro? O 8-Bit foi jantado também. Equipe K já começa a dominar um pouco o cofre deles. Eu acho que o Boldo ainda vacilou ali, gastando a ult naquele momento. Ele podia ter guardado pra usar pra uma próxima ruxada. Sim. Ó, o coach ali pela vela lateral. Já dá um dano absurdo também no cofre. Já vira o placar. O coach é absurdamente forte no roubo. O coach é muito forte, gente. É uma ótima escolha do coach na equipe também. Entretanto, no roubo, eu acho que o acessório de recarga é mais útil. Realmente. Exato, exato. Se bem que, quanto que dá o acessório novo dele no cofre? O mesmo dano do pente normal. Ele não aumenta o dano. Ah, é. Então, é. Você ativar o acessório pra dar dano no cofre, isso é o mesmo dano que o pente inteiro. Então, acho que... Sei lá. Acho que não altera muito. É mais a questão de carregar um tiro a mais e de você ter um tiro só, né? Eu acho que é sábado, Maia. Smoke jantado ali, derretido. E o pessoal tentando derreter o Bull. Cofre vermelho tá sendo destruído. Equipe K tá dando um dano absurdo. Tá quase perto de destruir. Equipe K vai levar? Equipe K vai levar, será? 4% no cofre. O Bull tá de útil. Equipe K leva a primeira partida do roubo. Se a Equipe K levar, eles garantem o roubo. Assim, uma opinião sobre o acessório novo do Cope, o bala de prata. Ele é meio, tipo... É meio contra os tanques. Contra os tanques da sua equipe, na verdade. Por quê? Porque ele não consegue avançar direito. Porque ele vai tirar as gramas. É, exato. Ele não tá muito exposto. Ó, o coach ali, o Robert, usou o acessório e matou o coach da equipe adversária. Eles tão com o Daryl, aliás. Eles tão basicamente com equipes praticamente espelhadas. Mas a Equipe K tá dando um dano absurdo também. E a Equipe C não consegue avançar no roubo, gente. O Vsmoke tá com uma dificuldade de coach ali. Eu acho que ele não tá tendo muita assistência da equipe dele que ele precisa pra avançar. Sim. O time tá... A Inber tá rushando muito. Daryl foi, mas a Equipe... Mas ela devia ficar parecendo deixar o coach avançar. Os dois estão dando dano. Dano. Os dois estão dando dano. Estão dando dano 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 dano. Estão dando dano. Está 7% o cofre da Equipe C. E a Equipe K tá avançando. Vai destruir? Será? A Equipe K leva o roubo com duas partidas. Ah, meu Deus. A Equipe K tá 2x1. 2x1 pra Equipe K. Será? Será? Para garantir a vitória. Eles têm que ganhar mais dois. Exato. Encurralado. No mapa, montagem necessária. Um momento. Eles já estão lutando. Eu já voltei na gatinha. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eles já estão lutando. Vamos lá. Começou agora. Temos Eugênio, Jack e Tiki. Ih, teve uma comp igual aí na outra partida, hein? Comp esperadíssima. As duas, os dois, os dois, os dois times usando. Uma comp aí. Tivemos empate no primeiro robô. Mas a Equipe Azul, a Equipe Azul e a Equipe K. Estão com mais parafusos que a outra equipe. Deixa eu só colocar aqui Equipe C e Equipe K pra ninguém ficar confuso. A estratégia do Eugênio com a Jack é muito boa, guys. Muito boa. Nível 11, o robô deles. Olha o Eugênio. Gente, eu quero o Eugênio. Pelo amor de Deus. A conexão do Austin agora tá bem boa. Não tá parecendo dar muito lag, não. E o robô tá criado. Só falta eles tancar. Não conseguiram tancar muito. Primeira partida. Too much. Tá 2x0. 2x1, né? Pra Equipe K, certo? É, certo. Exato. Levaram-se 55% do Ika. Ika. Falei certo agora. Ai que merda. The Revenge. Obrigado pelo follow. O dono criou o escado, tá aí, sim. A Equipe Azul tá tentando recuperar ali o saldo de parafusos e consegue. Empataram o robô. E, obviamente, a partida acabou. Acabou. Não tem mais o que fazer. Uhum. Equipe K leva a primeira partida do encurralado. Vamos ver, né? Vai que tudo pode acontecer. Se bem que a Equipe C já desistiu. Tudo, mas nem tanto, né? É. Por favor. Ah, vai que, sei lá, saiu um voando e destrói ali. É isso. Equipe K leva a primeira partida do encurralado. Vamos embora. Equipe de baixo manteve. Equipe de baixo manteve. Olha, a equipe de cima... O Vsmoke trocou. Eles trocaram o Eugênio e a Jack pelo Colt e Bia. E o primeiro robô é da Equipe Azul, da Equipe K novamente. Não sei se essa escolha... Eu não sei se a Bia... O Colt e Bia foi uma boa escolha. É. Estão torcendo pro Austin. O time do Austin tá mantendo ali o cofre. Tá derrotando o... Icky. Icky. Tô dando muito dano pro primeiro ataque. 38% de dano. A Equipe Azul tá mantendo um controle muito bom. O Austin ali de Tiki tá sabendo encher muito o saco. Controlar muito bem as áreas. O Austin, né? Com o Tiki. Aham. Cara, eu não sei, mas o encurralado não é um modo que eu curto muito, viu? O segundo robô é da Equipe Azul novamente. E eles precisam tankar. A Equipe Vermeira precisa tankar. Não tem brawler de tanque lá, mas enfim. Pra tankar, né? Mas o Colt derreteu o robô. É, exato. E não deram muito dano. Mas eles precisam pegar o próximo robô, senão eles vão perder. E a Equipe K vai levar... E já vai acabar com o parafuso. Exato. O Eugênio, gente. O Eugênio é muito bom. O Eugênio é muito bom. O Eugênio é o Eugênio falando que não sabe os... Ah, não. Não. Não gostei do Tom. Nível 10 no robô? É, gente. Acho que não tem muito mais o que fazer, não. Aceitar, sentar e chorar. Bom, não vou falar a vitória ainda antes do tempo. Porque tudo pode acontecer. Seja realista. Equipe K leva o modo encurralado. 4 a 1. 4 a 1? Pera. Não, 3 a 1. Perdão, perdão. 3 a 1. Agora, eles vão jogar no modo pique-gema. No mapa Lago de Cobras. E se a Equipe K... Loja de Cobras. E se a Equipe K levar esse modo, eles estão classificados para a final. Mas tudo pode acontecer. Será que teremos um Moros? Eu acho que não vimos um Moros na partida. Moros? Vringaradum? Já teve o... Já teve uma partida assim. Teve o Primo Jav, que feliz. Temos Jack, Eugênio e Tiki. A Equipe J manteve essa comp para o outro modo também. O Boldon ali parece que está com algum problema de conexão. Ele deve estar com algum problema de conexão. Temos o Vsmoke de coach novamente. Vsmoke está mantendo, está batendo na tecla desse coach aí, hein? Ele joga bem. Rigno está de 8-bit. E Chernobyl Luiz está de Mr. P. Mr. P. É uma boa ideia. Mr. P. O Mr. P foi banido na partida... Outra. Mr. P era banido na outra. É, confundi. As gemas da equipe J está no chão. J não. K, perdão. E, perdão. Ah, C, perdão. Meu Deus do céu, estou confuso. Equipe C. O quê? Eu estou confuso com a outra equipe ainda. Estou no passado. Mas está 6x1. 6x1 para a equipe C. C não, gente. K. Calma. Fala, equipe de cima e equipe de baixo. Equipe azul. Equipe azul. É, equipe azul e equipe K. Ó, o Vizmoke. Vizmoke... Começou a contagem. Vizmoke está bravo. Ele não está conseguindo jogar bem com o coach. Ele precisa de uma assistência. O Robert fez um puxão. O Robert puxou ele. Para variar. Hoje não parece ser o dia do Vizmoke, hein? Primeira partida... Eu acho que devia parar de insistir nesse coach. ...da equipe K. Não mudaram comp, provavelmente. Não mudaram comp. Só o Luiz que mudou de Mr. P para a Ember. Será que ele vai dar uma assistência legal? Tá, um a zero. Dois a zero. Eles vão depender muito do Vizmoke. Hum, quase que a Jack vai. Abriu mais. A Jack derreteu a Ember. A Jack, gente. Pode chegar a Getty do 8 por dia. Minha bateria acabando. Olha que incrível. E olha que ela estava super carregada. A Jack, gente. Nesse mapa. É muito boa. Assim como a Rosa, né? O Vizmoke não está conseguindo. Não está conseguindo ali com o coach. Sim. Puxou. Ember. E o Eugênio. Sensacional. Não tem como. É que você conseguiu fazer uma virada. O Eugênio puxa e você desistir. Olha a Jack ali, gente. Jogada muito boa do Boldonha. Ficou na moita e foi. Contagem regressiva para a equipe K. Será que teremos? Será que teremos? Os finalistas já? Já, Jack. Assim. No pique-gema. Será que teremos os finalistas? Temos os finalistas no pique-gema. 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 Temos os finalistas no pique-gema.